Boa noite, amigos. Hoje nós vamos falar de um sucesso nacional, um pernambucano que extrapolou as fronteiras e hoje briga no país inteiro. Jailson Marcos, que é designer de sapatos. Como é que o sapato entrou na sua vida? Ah, foi por acaso, João. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com moda, não sabia exatamente o quê. E aí eu era funcionário público, pedi demissão, eu morava no Rio Grande do Norte e vim para Recife... Com a cara e a coragem. Aventurar. E aí não consegui continuar o meu curso, eu fazia educação artística lá. Eu sempre tive a ligação com arte. E aí chegando em Recife não consegui trabalhar, consegui emprego em multinacional, até trabalhei quatro anos e aí foi quando eu realmente decidi e vi que eu deveria fazer o que realmente me dava prazer, que era criar alguma coisa, trabalhar com criação. Aí foi quando eu fui demitido de uma multinacional. E aí comecei fazendo cintos, depois bolsas, e nesse percurso aí eu descobri um sapateiro, um argentino, que ele me ensinou a arte, o ofício mesmo de sapateiro. E aí eu comecei fazendo os mocassins, que era esse sapato indígena, que fazia todo ele artesanalmente. E aí bastou isso pra mim me identificar com a minha arte, né? E você lembra qual foi o primeiro sapato que você vendeu? Exatamente esse, um mocassin, que ele era todo feito à mão, que aí eu conheci esse argentino e mostrei interesse em aprender a fazer esse ofício. Um sapato. E aí ele foi me ensinando passo a passo. Aí eu fiz esse mocassin e aí comecei a vender amigos, né? Depois eu comecei a fazer algumas sapatilhas, o básico. E aí comecei a vender, minha irmã levava pras amigas e aí... O que é sapatilha? Eu conheço sapatilha, dança linda de balé. O que diabos é sapatilha? Sapatilha é um sapato básico, um clássico, né? É um sapato clássico. A Chanel lançou e se bicolou. Mas é o primeiro sapato, né? Na verdade, se eu fosse fazer... Eu já fiz algumas oficinas ensinando a arte mesmo do ofício. É o primeiro sapato que eu ensino a fazer, né? Porque é o mais prático, é o mais... O que preenche o pé, eu começaria com ele. Se eu fosse... Nas minhas oficinas, eu começo com ele. Porque realmente, né, Jair, isso... Essa coisa, design de sapatos, é uma coisa muito irrestrita, né? Porque tem um sapato pronto, aí a pessoa já tem um pronto, mas não tem um exclusivo, né? Exclusivo só num ateliê como o seu, né? Ah, eu adoro. Eu digo que basta ter a ideia para fazer o sapato. Eu já criei para... Já fiz para cinema, já fiz para... Não é, para teatro. Já participei de algumas parcerias com alguns estilistas nacionais, como Ronaldo Fraga, Mel Kizeda, Pernambucano. Já criei para marcas como Maria Bonita e outras, né? Agora, recentemente, eu fui convidado pelo Dudu Bertolini para calçar uma estilista num projeto da Casa dos Criadores, que aconteceu agora, a semana passada. Então, para mim, isso é muito bom, cara. Eu gosto... Eu sou criador, né? Eu gosto de criar, eu gosto de pensar junto para que a criação seja... E como é que o modelo sai da sua cabeça para os pés da pessoa? Ah, é um processo. Criação é mágico, né? Você... A partir de uma ideia, você vai imaginando, vai juntando as suas referências, né? De criação e de tudo que você já viu. E aí nasce. E tem um exercício que eu sempre digo nas minhas entrevistas, que é no meu processo criativo mesmo, eu, quando eu crio alguma peça, eu tento vê-la em 360 graus. E cada ângulo que eu olhar, eu vejo que estou vendo algo novo. Que é esse o meu ofício mesmo, esse é o meu papel, né? De criar um novo, né? E essa sandália bonita que você está usando... Ah, obrigado. Foi de um tal de Jair Sumar que fez, foi? É, o próprio sapateiro que vos fala que... E o que é, define essa sandália linda aí? Não, essa sandália é engraçado que ela tem uma história bacana. Essa sandália foi da coleção nova agora e ela é uma sandália que era que o meu pai usava, né? Meu pai já faleceu, já fazem sete anos. E eu, quando eu viajei no meu interior onde ele morava, eu peguei algumas coisas dele e vi essa sandália. E aí, nessa edição, eu tentei, eu peguei uma sandália, nem parece uma sandália sertaneja, você está olhando aqui, mas eu peguei essa ideia e fiz uma releitura contemporânea com a minha identidade, né? Que é essa viradinha que tem na frente. Que, na verdade, é uma referência cultural, né? Essa referência, ela foi, eu, nas minhas pesquisas, eu sempre, eu, 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 eu adoro artesanato, né? Eu, eu, eu vivo nos mercados públicos, em feiras públicas e logo que eu cheguei aqui em Recife, eu descobri o mercado de São José e vi uma sandália sertaneja, né? Que o sertanejo usava para ir para o campo, que ele cobre o dedo dos pés. E aí, dentro dessa referência, eu criei, criei essa identidade, né? Eu uni a palmilha com a, o cabedal com a palmilha, criando essa identidade. Que aí, nas minhas pesquisas, depois, eu descobri que essa sandália, ele usava para ir para o campo, para proteger de areia, de carrapicho e virou identidade minha. Isso é que eu acho bem bacana no meu trabalho, né? Por ter, ter criado essa identidade. Hoje, as pessoas apontam, meus clientes sempre me dão esse relato, que as pessoas apontam, ó, Jair Wilson Marcos, né? Isso me dá o maior orgulho, assim, de ter criado essa identidade. Porque esse modelo, você tem que botar o modelo com o nome do seu pai. Como é o nome do seu pai? Ele é João da Marcena de Araújo. Ah, é João? Aí ele... É o seu João, aquela sandália do seu João. Aí eu abreviei, SJ, e eu passei isso para a minha equipe, ó, essa sandália foi uma criação, uma releitura de uma sandália, eles viram a sandália do meu pai, e eu não sei copiar, eu, como eu trabalho com criação, não me mandem fazer uma cópia, né? Jamais, eu, em toda a minha história, eu já recebi clientes lá na minha casa com fotos de sandália para ser reproduzida. E eu bloqueio de uma forma que eu não consigo. Então eu peguei a sandália que meu pai usava, que claro que não tem esse bico, não tem esse elástico, mas eu fiz uma releitura. E aí eu batizei SJ, que é seu João, que era como ele gostava de ser chamado. Que é uma coisa engraçada, eu tenho um amigo meu que é cirurgião plástico, ele disse que outro dia apareceu no conselheiro uma mulher horrorosa com um retrato de bunda marquezina. Eu quero igual, ele disse, é impossível, não dá, não dá, né? Mas aí o cara aparecer com a sandália para imitar, tem as suas que são mais bonitas. Quem trabalha com criação sabe o quanto é difícil isso, né? Para mim, eu bloqueio de uma forma, eu gosto de ouvir as referências para que a partir daí eu possa criar. Eu recebi um convite para calçar Jonah Block, no filme Amarelo Manga, de Cláudio Assis. E aí me passaram o briefing do personagem, que era um personagem que cultuava cadáver, enfim, uma história bem sombria. E aí eu disse, não, que sapato esse personagem pode calçar? E aí fiz um sapato de bico fino, com couro de cobra, uma coisa assim. E foi um sucesso, as pessoas adoraram, e o próprio Jonah Block também adorou. Hoje é isso, tem alguns modelos de sapatos e de botas e tal que fedem muito. É o cuidado com o couro, é? Sim, o couro é orgânico, ele precisa estar sempre sendo hidratado. Mas, João, assim, no meu, eu gosto de experimentar. Eu já fiz sapato de tudo que você imaginar, né? Eu já fiz sapato revestido de casca de árvore, eu já fiz anabelas com casca de cana-de-açúcar. Assim, eu gosto de experimentar, na verdade. Eu lembro que o primeiro sapato meu que saiu numa revista de moda, na Vogue, foi uma anabela revestida de uma casca de uma árvore, em biriba, que ela chega numa idade que ela mesmo solta, né? Então, é politicamente correto. E aí eu revesti essa anabela, e aí foi a primeira... E eu lembro que nessa época comecei a vender. Saiu na Vogue lá, e meu nome, meu telefone, foram minhas primeiras vendas online. Hoje a gente se vende online tão facilmente, né? E nessa época, há 25, 30 anos atrás, eu comecei já vendendo pelo telefone. Essa sua coleção nova tem quantas peças? Ah, eu acho que tem umas 20. Isso é porque não deu tempo de fazer todas, porque eu tenho uma ansiedade, uma vontade de estar criando sempre. E aí... E não deu para fazer tudo, mas foi uma coleção bem aceita. E quais são os números de pés que são mais procurados? Não, assim, a minha grada, ela trabalha. Eu trabalho do 34 ao 44, né? E tem uma... Assim, eu... Desde que eu comecei a fazer sapato, eu já penso nessa coisa do agênero, né? Eu acho que o sapato, ele não tem que também ter uma identidade. Claro que existe o sapato feminino, o bico fino, né? Que deixa a mulher mais bonita, mais esbelte, mas a minha identidade maior é criar um calçado que ele não tenha gênero, né? Ele calce, né? Um sapato que ele calce do 34 ao 44, independente de sexo, né? Então, toda essa minha coleção agora, ela foi pensada nesse momento agora, no momento da moda mesmo, que pensa que não existe essa coisa de sexo, né? Ela pode calçar, independente de... Basta ter estilo e personalidade para usar. Você tem modelo que transforma também o homem mais bonito e mais esbelto, como faz com as mulheres? Claro que sim. Fica mais esbelto, aqueles gordão, o cão? Não, uma boa sandália, né? Isso aí, com certeza. Agora, você prioriza nos seus trabalhos a beleza ou o conforto? Ah, os dois. É impossível você estar com um sapato bonito se não tem conforto, né? Mas, quando eu crio, eu já penso exatamente nisso, né? No conforto, na qualidade, né? Eu acho bacana também o meu trabalho, por ele ser artesanal, ele é feito um por um. Então, eu recebo agora mesmo na Fenearte, eu recebi clientes com sapatos de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, né? Recebi até uma foto de uma cliente, na época do Mercado Pop, uma sandália que eu fiz para ela. Isso me dá... Eu fico muito feliz com isso, né? Porque é um sapato que, na verdade, também, outra coisa no meu trabalho, que eu não sigo tendências. Meus sapatos são atemporais. Então, um sapato que eu criei há 20 anos atrás, ele poderia estar muito bem sendo usado hoje, como também uma sandália, todo o meu trabalho, assim, na verdade. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Jailson Marcos, o mestre dos sapatos. Jailson Marcos, o mestre dos sapatos. O Jailson Marcos, o mestre dos sapatos. Ô, Jailson, você tem uma relação muito grande com o Carlinhos Brau, né? Eu acho que o Carlinhos Brau é o seu grande garoto de propaganda, né? É, não, eu sempre digo que ele é meu embaixador. O Carlinhos Brau conheceu o meu trabalho através da estilista dele, Carla... Eu esqueci o nome dela agora, mas o estilista dele que presenteou o meu trabalho a Carlinhos Brau. E logo em seguida, ele adorou, ele estava indo fazer uma turnê na Europa e me encomendou algumas plataformas, algumas gladiadoras, desculpa. E aí eu desenhei... Não, não é uma gladiadora, é para brigar, é? Não, são sandálias romanas. Ah, sandálias romanas. Então eu desenhei algumas sandálias, eu sei que ele me encomendou. Cinco sandálias gladiadoras e a partir daí, sabe, ele só usa a minha sandália, assim. E ele faz questão de divulgar nos quatro cantos do mundo, né, que me calça. E quando você vai fazer as sandálias para Carlinhos Brau, para ele se apresentar no The Voice, tem características especiais? Porque são as mais famosas no The Voice, né? É assim, hoje a Globo é que me encomenda, né? A produção do The Voice me liga e me encomenda algumas partes, me diz mais ou menos as cores, mas eles me deixam sempre muito à vontade de criar o que eu quiser. E aí diz algumas gladiadoras, sandálias, mas eu acho que as últimas dez edições, todas as edições eu fiz sandália para lá. Mas outros artistas também usam seus produtos, né? Ah, sim. Não, são 30 anos, né, João Alberto? São 30 anos. E, né, por sinal, assim, estou bem feliz com essa edição do mercado da Fenearte, que é o que acabou de acontecer, que celebrou 30 anos do movimento mangue, né? E dentro desse movimento mangue tem o mercado pop, que foi onde eu comecei a fazer minhas sandálias. Faz falta, né, o mercado pop? Ah, o mercado pop, para mim, foi assim, foi um grande laboratório de criação. Existia a liberdade criativa, né, e existia o prazer de estar lá, de criar, né? Foi o começo de tudo, existia um sonho, né? E aí eu celebrei esses 30 anos junto com a Fenearte, junto com o mercado pop, porque foi lá, realmente, que eu comecei o meu trabalho. E essa bota Sheila Vanderlei, o que é isso? Ah, eu tenho o maior prazer de fazer, né? Essa foi uma bota criada e foi uma collab com o Eduardo Ferreira, né, de uma coleção que a gente já tinha, já estava em andamento, que se chama Sertões, que são sandálias em couro natural, ilustrada por Eduardo Ferreira, que você conhece, que, para mim, é um irmão e um parceiro de uma vida inteira, né? Eu fiz todos os calçados de todas as coleções dele e ficou linda, né? E foi desejada por muitas também na Fenearte. É, e também foi lá para o Festival do Inverso de Garanhão, né? É, vai ser, vai, vamos desfilar lá no festival. É, e você prefere fazer, você disse que são os modelos que servem para os dois, mas, especificamente, você prefere fazer modelos para homem ou para mulher? Ah, eu gosto dos dois. A mulher, ela tem um requinte maior, né? Tem um olhar mais especial. Mas tem os homens muito chatos nisso também. E mais, assim, em compensação, o mercado masculino está cada vez mais aberto e os homens estão usando mais, né, em sandália. Olha, está muito comum, né, Jair, isso hoje, o casamento à beira-mar. E você tem criado uns produtos especiais para os dois usarem no casamento, né? Ah, sim, já fiz vários. Tenho o maior prazer de calçar e ouvir, né, as referências, as cores. Isso é feito em parceria, né, com o casal. Evidentemente, você já disse que não gosta de copiar, mas na sua área de sapatos, quais são os nomes que você citaria? Mas eu, em primeiro lugar, eu cito o Salvatore Ferragão, né, que é o italiano. Isso há mais de 30 anos atrás, na minha primeira exposição no mercado pop, eu fiz umas esculturas de sapato, né? E teve uma jornalista de Curitiba, que ela, que hoje é uma sumidade, ela é professora na Embi, Morumbi, e ela identificou o meu trabalho com o Salvatore. E aí eu nem sabia quem era o Salvatore ainda, era o começo de tudo, e aí eu fui pesquisar e vi muita... Eu vi muita semelhança no meu trabalho, dessa coisa de pesquisar matéria-prima, de buscar ele. Se o Salvatore foi o primeiro a usar cortiça em sapatos, ele usou rede de pescar, usou penas de pássaro, e eu, assim, no meu exercício mesmo de querer experimentar sempre matéria-prima diferente, eu sempre busco coisas novas para poder criar. E eu vi muita essa semelhança. Com o valor do sapato dele, você compra 20 sandálias suas, de Ferragando, né? Com certeza. É muito caro, né? Com certeza. Mas ele é o mestre, ele deixou várias patentes. E Lamortini, que tem o negócio do solado vermelho? Ah, é outro maravilhoso, sim. Ele criou uma identidade, é copiado. Você vai me desculpar, você também é muito copiado. Pois é, no início eu ficava meio chateado. E tem uns artistas aí que faz o falsier e diz que é seu. Eu, quando eu via nos mercados públicos, me dava um certo incômodo. Mas hoje eu me sinto, assim, eu me sinto orgulhoso até, né? De ter um trabalho copiado dos mercados. Outro dia eu fui em Salvador, lá no Pelourinho, vi várias sandálias minhas e achei tudo isso muito engraçado. A Chanel mesmo, quem disse, não me comparando com a Chanel, claro, mas ela disse que só viu que o trabalho dela era um sucesso quando começou a ver as cópias. E aí... É por isso que você está um sucesso enorme, porque estão lhe copiando demais, né? Ah, não, mas o meu trabalho, assim, graças a Deus, ele tem uma abertura no mercado exatamente por ser o novo, né? Por eu estar criando algo novo, que é o que o meu cliente quer mesmo. Olha, um funcionário seu me disse que você é muito chato no controle de qualidade. Tem que ser perfeito. Lá do seu ateliê não sai nenhum mais ou menos. Ou sai bom ou não sai, né? Ah, João, a gente quando trabalha com artesanato, a gente tem sempre esse cuidado, né? De acompanhar o passo a passo, né? Porque é uma equipe, né? Desde a criação, o protótipo é feito e aí passo para o modelador e o modelador faz a peça. Essa peça, ela é testada, né? Às vezes, no meu pé, nessa coleção, como foi a Gênero, eu provei toda ela. É gênero, né? À gênero. À gênero. À gênero. Eu provei todo no meu pé e aí eu vejo realmente onde é que está incomodando, vejo todo, né? E aí acompanho o passo a passo, desde o corte, a costura, a montagem, aviamento, colagem. Isso aí é importante, cara, no trabalho artesanal. Ô, Jair, onde é que a pessoa pode comprar suas lindas peças? Onde é? Não, atualmente eu estou atendendo no meu ateliê, ateliê Loja Showroom, que fica na Visconde do Uruguai, número 97, na Torre. Atualmente, eu só estou com essa loja lá. Eu tinha uma loja na Galeria Jona Dark, mas durante a pandemia as coisas apertaram e acabei fechando e voltando a atender no ateliê. Mas a pessoa pode comprar online. Online, vendo para o Brasil inteiro. Qual é o endereço? É jailsomarcos.com, pelo site. E lá você pode ver todos os modelos? Tem sim, tem todos os modelos. E hoje, com o Instagram, essa venda é muito direta. O meu cliente gosta do direto mesmo. Vai lá no direto do Instagram e a gente entra em contato pelo WhatsApp, o comercial, e tem toda uma conversa. E o bacana também do meu trabalho é que o meu cliente pode personalizar a cor que ele quer. Então, eu trabalho muito dessa forma. Tem uma conversa e cria uma amizade com esse meu cliente. Essa cor, burro quando foge, que cor é essa? É bem esquisita. A gente diz, eu quero uma cor burro quando chove. Quem diabo tem essa cor aí? É uma cor bem... Mas existe, né? Existe. É uma cor de rato que chama também, é bem parecido. E tem gente que gosta desse burro que chove. Rapaz, tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo, né? E mais, você tem a criação para a pessoa usar em eventos mais formais, mais informais, para dançar, para tudo? Ou um só serve para tudo? Não, eu tenho, eu tenho. Como eu trabalho, né, com aceito encomendas e aí tem, eu faço, já fiz plataformas de 30 centímetros, já fiz de salto, já fiz bota. 30 centímetros? Já, já fiz bota. É bom fazer baixinho para baixo, né? Exatamente. E não caiu, não? Não, não. Isso na época das drag queens, eu calcei as drag queens da cidade inteira, né, que foi num movimento que aconteceu no final dos anos 90. E aí foi quando eu, exatamente, eu estava começando e eu gostava dessa coisa do absurdo de experimentar e aí fazia umas plataformas bem absurdas. Foi a mais não, é? As drag queens abandonaram? Não, as drag queens hoje elas calçam, elas viraram mais femininas, elas gostam de um salto fino. O movimento drag queen mesmo foi muito importante também, isso no mundo inteiro. Então, existia essa coisa da extravagância. Quanto mais absurdo, né, mais... Queriam isso, né? Queriam aparecer mesmo com essa coisa do absurdo. Ô, Jair, se você pensa na sua história, você pensa em guardar essas peças para fazer um museu, para... Você tem essas plataformas? Eu quero saber uma plataforma de 30 centímetros. Eu vou dizer uma coisa, a drag queen ou quem quer, que tem 1,70m, vai ficar com 2m de altura. Você tem elas ainda? Rapaz, eu tenho. Tenho um bom acervo, né, com essa... Só uns 30 anos de história. Então, na verdade, eu tenho um bom acervo lá, né, que foram peças criadas para determinadas ocasiões. E essa mesmo, de 30 centímetros, foi uma plataforma que eu fiz para uma drag queen da cidade e ela, né, absurdamente, ela entregava, entregava panfletos nas vias públicas, né, com essa plataforma. Eu achava absurdo, mas... História, né? História, né? Na Dark Fashion, o nome dela. Ela fez história também, no final dos anos 90, com esse personagem. É, e realmente, é como eu disse, você tem que juntar isso, que um dia vai ter a fundação Jair Sumarco, com certeza, né? Eu espero, né? A gente fazer um trabalho que possa prosperar aí por muitos anos. Nós queremos agradecer, já se dá os parabéns, que realmente, em termos de calçados, ele é o número 1 do Norte e Nordeste. Tem uns caras no Sul que brilham, mas nem são tão famosos. O nome mais famoso no Brasil chama-se Jair Sumarco. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.